Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado Arthur Rigo, cumprimentá-lo, mas dizer-lhe que me parece que a falha não é do Bloco de Esquerda, a falha é do CDS, Sr. Deputado. Eu estive a consultar atentamente o programa eleitoral do CDS para 2011, na parte que respeita à segurança social e trabalho, e encontrei algumas propostas interessantes e eu passo a recordá-las. 1. Alargamento da proteção social em caso de desemprego, pelo menos a título transitório, mas não fizeram do que cortar sistematicamente todas as verbas para o subsídio de desemprego. 2. Passagem à reforma dos desempregados com mais de 50 anos, fim do período máximo para as prestações sociais. O que é que fizeram sobre esta matéria? Zero. 3. Estimular duradouramente a contratação de desempregados de longa duração, nomeadamente as mulheres. Diga lá, Sr. Deputado, quantas pessoas contrataram duradouramente nestas condições e por isso eu lhe deixo a pergunta. O CDS arrependeu-se ou andou a enganar os portugueses? A um homem ou uma mulher de 55 anos que hoje não tem direito a qualquer prestação social, em 2011 os senhores prometiam uma reforma. Hoje viram-lhes as costas ou mandam-nos para debaixo do tapete.